O livro-texto faz uma explicação muito boa sobre o limite de menos 1.6 dB. Esse limite é bem famoso. Eu vou aqui só ilustrar, mas no livro-texto está bem explicado. Então, se nós partimos da fórmula para o canal AWGN, não esqueçam que se o canal não for AWGN, essa fórmula aqui já não é mais válida. Então, tudo isso aqui é o AWGN. Que é um modelo razoável para muito sistema de comunicação digital. Daí a importância também de analisar essa forma. Mas aqui eu estou substituindo a potência do sinal pelo EB vezes a capacidade. Aqui seria a taxa de bits. Mas eu estou considerando que ela é igual à capacidade. E a potência do ruído é a PSD multiplicada pela banda. Então, se eu substituir e passar o W dividindo aqui para o outro lado, eu posso escrever essa minha capacidade normalizada dessa forma. E aí o livro faz alguns passos adicionais que eu coloquei alguns aqui. Então, se eu faço a reorganização dessa fórmula dessa maneira, que é B dividido por N é zero, etc. E se eu notar que eu tenho essa função 1 mais x elevado a 1 dividido por x convergindo para E, o número neperiano quando o x vai para zero, eu vejo que é justamente isso que eu posso escrever aqui. Então, considerando que eu tenho uma largura de banda infinita, vai acontecer justamente o C dividido por W tender a zero. Então, quando eu faço esse limite da largura de banda para o infinito, o C dividido por W, ou seja, essa capacidade do canal normalizada tende a zero, de tal maneira que esse termo aqui vai para poder ser usado de uma forma similar a isso aqui. Então, eu posso escrever o EB sobre N zero tendendo, basta olhar com calma isso, 1 sobre o log na base 2 do E. que dá 0,6913 e passado para dB, ou seja, tirado 10 vezes o log na base 10 disso daqui, dá menos 1,6. Então, essa é uma matemática que indica que, se eu estendo a largura de banda para infinito, eu tenho essa minha capacidade normalizada, indo para zero, e isso é atingido com menos 1,6 dB. Então, se eu tentar ir abaixo de menos 1,6, eu não consigo mais ter aquele controle na probabilidade de erro. Então, o que isso está dizendo é, não adianta a gente tentar aumentar a largura de banda para buscar uma potência mínima quando eu supero esse limite aqui, ou seja, menos 1,6 dB, é a mínima potência necessária. E aí, eu não consigo, quando eu aumento a largura de banda, ainda ter controle sobre a probabilidade de erro se eu estiver operando abaixo de menos 1,6 dB. Isso é intuitivo, porque, vejam só, se eu dispusesse de uma largura de banda bem grande, eu poderia ambicionar para transmitir informação sem gastar potência. Então, esse limite indica que isso não é viável e menos 1,6 é o valor mínimo para o canal AWGN para se ambicionar ter controle sobre a probabilidade de erro.